Boas pessoal, estamos aqui com a Teneré. Vamos fazer agora um trilho fácil que eu vi no Wikiloc. Aliás, fiz download e vou deixar o link na descrição do vídeo. Ele dizia que era fácil, portanto, eu estou com a minha namorada, com malas, vamos fazer um belo piquenique num sítio bonito. Espero que corra tudo bem, espero que gostem do vídeo, subscrevam, deixem um like e fiquem comigo. Bora! Música 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 Não, não tem que ter prabo. Ah, não sei, vou continuar por aqui. Pois pessoal, estamos a almoçar, eu enganei-me no caminho. Aliás, o GPS enganou-se no caminho e eu segui-o. Então, vamos ter um parque de marandras bem fixe. É muito, muito giro. Eu, depois de almoçar, mostro-vos o parque. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Cucu! Bom pra mim, mamãe! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.